Um homem ficou ferido após esta colisão na tarde de segunda-feira em Francisco Beltrão, no bairro Vila Nova. Segundo informações, os condutores desta motocicleta Yamaha Fazer e esta Honda Bis aguardavam o semáforo abrir na Rua União da Vitória, sentido ao centro da cidade, quando este veículo Gol, que seguia atrás, não conseguiu frear e acabou batendo na primeira motocicleta. Com o impacto, a moto colidiu em um veículo Volkswagen Jetta que estava na frente. A Bis não chegou a ser atingida, mas o condutor acabou perdendo o equilíbrio e caiu. Ele teve ferimentos e foi encaminhado ao hospital pelo SAMU. O condutor da moto Yamaha, que é de Coronel Vivida, teve ferimentos na mão, foi atendido no local e dispensou o encaminhamento ao hospital. Obrigado. Obrigado.